Vamos começar? Vamos começar? Ó, primeiro o signo do Zodio, como sempre, os arianos esperando aí a primeira carta. Vamos lá. Vamos saber como é que vai ser. O signo de Ares, a carta da transformação, que é uma carta que fala exatamente sobre tudo aquilo que precisa sair da sua vida negativa, ariano. Então, quer dizer, aquilo que tá ruim, aquilo que tá pesado, aquilo que tá difícil, ariano e ariano, fique feliz, porque essa semana você vai sim ter oportunidades de mudar tudo isso. Uma característica é que você vai estar mais firme nas suas decisões, mais decidido nas suas vontades. Então, isso vai ser legal, porque vai fazer com que você consiga retirar o mal. E lembre-se, aquilo que não agrega, não vale a pena ficar na sua vida. Então, não acostume com o negativo. Se permita a encontrar o novo, porque aí sim, a tua vida flui com muito mais facilidade. Beleza, vamos mudar então, né? Carta da mudança, beleza. Carta da mudança.